Depois de promover a primeira edição de Todo Mundo Canta Internacional na Luxemburgo, Portugal e Países Baixos, responsável de projeto Todo Mundo Canta Internacional, convoca a imprensa para apresentar a segunda edição que está a ser realizada na cidade de Roterdão, Países Baixos, 20 de maio de 2023, e data marcada para a realização da segunda edição de TMC Internacional. O projeto Todo Mundo Canta, TMC, que está realizado ali na Cabo Verde, agora é também um projeto internacional. Na segunda-feira, responsável de projeto Eurico Évora, convida a jornalista para a fala de evento que as faz na três países da Europa, Luxemburgo, Países Baixos e Portugal, que conta também com o vencedor da TMC Nacional, que foi realizado na praia e que é apresentado como uma versão zero de internacionalização da TMC. Na TMC Internacional, nós tivemos dez países do lado da Europa, mais Cabo Verde. Houve a representação de Cabo Verde também lá, que foi o vencedor da TMC Nacional que nós fazemos na praia e que foi de Santo Antão e que vai representar a Cabo Verde nessa TMC Internacional. A intenção é envolvê-lo também para estes outros continentes, mas não está bem por faces, porque ele é um projeto, ele é um sacrifício enorme, porque não está a fazê-lo com nós investimento próprio, não está a fazê-lo com nós investimento próprio, porque não tem sítio de procurar precisamente apoio o parceiro que é para não poder melhorar mesmo em termos de dar o máximo ainda do que não fazer, mas então não insistir, não criar um produto, onde é que grinha sim, já não tem um produto, e é credível e é apresentável que é para não poder bem procurar parceiros para 2023. A edição de 2023 estava a acontecer no 20 de maio na Rotterdam, Países Baixos, segundo Eurico Évora, fruto de sucesso que foi a primeira edição realizada em 2022. Eles pedimos hoje a continuidade do projeto para onde é que acaba por ser agendado nos planos de atividades da Câmara de Rotterdam. Na edição da TMC Internacional, Tabá participa também vencedor da TMC Nacional, que está marcado para mês de março na Fogo e enquadrado na Centenário de Cidade de São Filipe. A final nacional, a princípio, não tinha ele, que era para ser na 3 de dezembro, e não está a fazê-lo na Fogo por convite da Câmara de São Filipe. Que era para enquadrar na 6 de centenário de São Filipe, mas por uma questão de calendário, onde é que não tira fazer maioria da questão da TMC na diáspora, que estava a acontecer a partir de fevereiro, março e abril, que é para não poder ter que selecionar na meia, então não acaba por arrastar para 4 de março de 2023 na Ilha do Fogo. Eurico Évora, que é uma organização de TMC Internacional, trabalha na edição de 2022 com um pouco mais de 7 mil contos de orçamento. Para a edição de 2023, financiamento ainda que está garantido, mas é que tem dúvida, mas a TMC Internacional de próximo ano, na Países Baixos, é uma certeza, e uma projeto internacional tem perna para a ANDA. Ele bem-me bem ficar. Se tudo o que depender de um esforço que eu me estou a fazer, ele bem ficar. E eu nunca me estou a pensar... Nunca estou a olhar dinheiro para fazer 2023, por exemplo, que eu conheci em mim ali. Se eu vou dizer, estou a ganhar dinheiro há bom tempo para me fazer 2023, eu me poderia dizer zero. Mas me acredito que eu me podo fazer. Ele está para a frente. Acredito que eu me podo fazer. De formas que eu me estou a fazer, nunca estou a conseguir detalhar. Mas me estou a conseguir porque eu me tenho envolvido muitas pessoas. E esse é um aspecto importante também, muito contente lá fora, porque houve envolvência também de muita gente. Érico Évola, flama a edição de 2023, que até fica só na música, mas está batendo também carnaval e possibilidade de criar parceria com o câmbio de Roterdã. Está na agenda.